Muito bem, eu sou o Lucas. Muito bem, eu sou a Giovana. E hoje a gente vai abrir todos os brinquedos que eu comprei da Disney. Tem brinquedo de vários desenhos da Disney diferentes. Vai ser muito legal. Eu tô muito curioso pra mostrar tudo que tem aqui pra vocês. Olha a quantidade de coisa que tem aqui pra gente abrir. Tem até uma Frozen gigante. Olha o... Ai, meu Deus! Já caiu tudo, Giovana. Fizemos besteirinhas. Se você gosta de coisas da Disney, de todos os brinquedos que a Disney faz, segue agora a gente no Instagram, porque a gente vai colocar um monte de coisa lá pra vocês. O meu Instagram é esse que tá aparecendo aqui na tela e o da Giovana é esse que tá aparecendo aqui na tela. Gente, segue a gente lá no Instagram, porque a gente precisa muito do apoio de vocês. Vamos esperar vocês lá no nosso Instagram, beleza? Pra entrar no nosso Instagram é só acessar o link que tem na descrição desse vídeo aqui. Vamos começar a mostrar tudo que tem de Disney aqui pra vocês. Muito bem, gente. Tá cheio de brinquedo aqui desse lado e cheio de brinquedo do lado da Giovana. E agora é o momento. Pega o brinquedo de algum desenho da Disney e eu vou pegar também. Eu vou pegar o brinquedo do desenho do Mickey! E você? E eu vou pegar a Ariel! O desenho da pequena sereia da... É o Mariel de verdade, Giovana! E tem um buraco aqui na caixa. A caixa veio com um buraco, gente. Ela fala? Ela fala? Vamos começar a abrir o nosso brinquedo agora. E o meu eu acho que é uma tesoura. Luiz, eu ganhei uma tesoura do Mickey. Será que é material escolar? É um material escolar do Mickey, Luiz. É uma tesoura, olha! Que legal, é uma tesoura, mas eu achei que ia ser um brinquedo. Ih, Lucas! Tem mais coisa! Olha a embalagem. Play Doh! Play Doh é massinha! É massinha do Mickey! E tem várias formas também! Agora vamos abrir o seu pra ver como é que é, Gi, vai! Rasga a caixa, vamos abrir! Força! Isso! Deixa eu te ajudar. Uou, olha isso! Olha a nossa Ariel! Que linda! Gi! Tem o peixinho da Ariel! O linguado! Olha que fofinho! Tem o linguado também! A gente ama muitos desenhos da Disney! E se você também gosta muito dos desenhos da Disney, se inscreve aqui no canal agora, porque a gente tá viajando, a gente tá na Disney! Todos esses brinquedos aqui foram comprados na loja oficial da Disney! Então se você gosta muito desses vídeos, se inscreve aqui no meu canal do YouTube agora, pra você não perder nenhum vídeo e todas essas coisas incríveis que a gente vai trazer pra vocês! Se você quer mais diversão, pode voltar aqui amanhã no meu canal 7 horas da noite, porque vai ter um vídeo novo especial pra você! Vamos testar agora esses brinquedos da Disney aqui! Muito bem, gente! Esses são os nossos brinquedos da Disney! Mickey e sereia! A Ariel é muito linda! Ela até parece com você, Giovanna! Tá muito parecendo! E agora vamos testar a minha massinha! Que cor será que é? Que cor você acha que é? Eu acho que ela é azul! E você, Luiz? Laranja! Laranja, vermelha e azul! Um, dois, três e... Ganhei! A Giovanna acertou! É vermelho! Gente, é muito fácil! A tampa é vermelha! Eu já sabia desde o começo, Giovanna! É que eu quis deixar você ganhar, entendeu? Vamos ver como é que é a massinha e testar! Saiu aqui, olha! Que linda! A massinha é vermelha e vem com uma forma! Olha isso! Ela vem já com o kit próprio pra gente fazer uma forma do Mickey! A gente precisa abrir ela aqui, ó! A tesourinha do Mickey! É pra cortar a massinha? Será que corta? Deve cortar! Será que a tesoura corta a massinha? Vamos testar! Um, dois, três e... Uou! Corta retinho! Nossa, que lindo! Olha isso! E agora ficou parecendo, sabe o quê? Uma língua! Não tá igualzinho a língua? Tá! Que legal! Eu fiz a língua do Mickey! Eu fiz a língua do Mickey, Luiz! Tá muito bonita essa língua do Mickey! Não tá, Luiz? Eu consegui fazer a língua do Mickey e agora eu vou fazer a forma do Mickey! Quer ver? Vou fazer um Mickey muito incrível! Tem só que mexer aqui, olha, esticar bem a massinha! Igual fazer bolo! Já fez bolo, Giovanna? Já! Eu não! Mas você faz aqui, ó! Geralmente eu compro pronto! E agora, olha isso! Vamos botar a forma igual um grampeador! Luiz, acho que vai dar certo, hein? Agora tira! Acho que vai dar certo, hein? Acho que vai dar certo, hein? Vamos ver! Um, dois, três e... Olha o Mickey! Olha o Mickey! Olha o Mickey! Uou! Deu certo! Ficou amassado, mas tá bonito, não tá, Luiz? É, tá bonito, sim! Tá, é o Mickey! Olha, é o Mickey! A gente tá na Disney e eu fiz um Mickey! Só que eu sou o vilão malvado e acabei de destruir o Mickey com a tesourinha! E agora eu vou destruir o cabelo da pequena sereia! Me dá aqui! Me dá essa pequena sereia agora que a gente vai testar essa tesoura no cabelo dela! Giovanna, eu sou um cabeleireiro muito requisitado! É mesmo? Eu sou um cabeleireiro muito conhecido! Me dá aqui a boneca, vai! Não, corta o meu! Gente, vem aqui, vem aqui, vem aqui! Tive uma ideia! Vou me disfarçar! Isso aqui é meu bigode, tá bom o bigode, Luiz? Tá, tá ótimo! Tá ótimo! Boné pra frente! Oi, menina! Tudo bem? Tudo bem? Ela brilha! Ela brilha! Ela brilha! Ela brilha também! Ela brilha! O disfarce, Luiz! Segura! O disfarce, Luiz! Ela brilha! Oi, menina! Tudo bem? Meu nome é Rafael e eu sou um cabeleireiro muito conhecido lá no Japão! Às vezes o meu bigode cai porque eu cortei o meu bigode, às vezes ele cai! Então, menina, eu sou um cabeleireiro muito conhecido, você quer um corte de cabelo nessa boneca? Você quer? Quero! Obrigado! Troslei! Sou eu, Lucas! Me dá aqui! Me dá aqui! Me dá a boneca aqui! Vem! Cortei! Cortei o cabelo dela todo! Não corta! Não corta! Cortei já todo ele! Ué, Lucas? Não tá cortando! É só de massinha! Só corta a massinha? Aham! Não corta cabelo! Ela é própria pra massinha! Tem certeza que não corta? Sim! Não, tem que cortar, não é possível! Deixa eu cortar aqui! Lucas cortou muito! Cortei meu cabelo! Cortou! Tá careca! Tô careca, eu não acredito! Tá careca! Mas a tesoura não corta! Colei! Como é que eu tô careca se a tesoura não cortava? Vocês tão me enganando! Chega! Chega! Cortei toda! Vou te abrir uma barba! A gente já pegou 15 milhões de inscritos? Ainda não! Então eu tô de barba ainda, Giovanna! Eu só vou tirar minha barba quando a gente chegar em 15 milhões de inscritos! Esse é o desafio aqui do canal! Quando a gente pegar a meta de 15 milhões de inscritos, eu vou tirar toda a minha barba pela primeira vez na internet inteira! Eu nunca apareci sem barba em lugar nenhum e vocês vão me conhecer! Se você quer muito ver essa cena, se inscreve no canal agora! Beleza? Gi, vamos pegar mais produto da Disney! Qual desenho você vai pegar? Eu vou pegar... Já sei! Eu vou pegar esse aqui! Eu peguei esse aqui! Você pegou Frozen? Peguei! Que linda! Eu peguei um desenho que eu não conheço! Ai, é Descendentes! Descendentes? Sim, eu amo esse desenho! Eu não conheço esse desenho da Disney! Alguém me explica! Ó, é o seguinte... São quatro amigos vilões, só que eles se tornam bons! Entendeu? Não entendi, mas é da Disney? Sim, é da Disney! Se é da Disney, vamos abrir! Vamos abrir pra testar! Mas eles existem de verdade! Uou! Eles existem de verdade! Uou! Sim, não é desenho! Não é desenho! É um filme de verdade! Sim! Uou! Eu já sabia! Eu já conheço esse filme todo! Eu adoro Os Sem Dentes! Os Sem Dentes! Não é o nome do desenho? Descendentes! Descendentes! Os Filhos dos Malvados! Ah! Os Filhos do Vilão! Não é Os Sem Dentes! Vamos abrir agora aqui! Olha, parece que é um príncipe e uma princesa, né Gi? Gente, o que é o meu? O que é o seu? O que é isso? Não cai nada! O que... Será que é de comer? Eu acho que o seu... Ai! O seu é de comer? Meu Deus! Olha isso! Gi! Vou botar aí pra mim também! Vamos comer agora isso da Frozen! Hum! Hum! Que delícia! Que delícia! Não tem bom, meu! Ô, Lucas! Que delícia? Isso aí é pasta de dente? É burrico! Vamos covar o dente! Gente, eu achei que era um doce! Parece um doce, não parece um doce da Frozen? Olha que lindo! Mas é pra gente escovar o nosso dente! Pelo menos o nosso dente agora tá limpinho, né Gi? E essa pasta aqui até que tem um gosto bom, Gi! Ou não! Muito bem, gente! Gente, agora que a gente escovou o nosso dentinho, o único problema, Giovana, é que a gente vai ter que escovar de novo, sabe por quê? É! Porque aqui dentro dessa sacola tem doces da Disney pra gente provar! E sabe o que é o melhor? Uma maçã do amor de caramelo! Ô, Lucas! Ela é toda de caramelo! Lucas, e se ela estiver enfeitiçada? Não vamos provar, não! Não, mas é por isso que o Luiz vai provar primeiro! Olha que maçã bonita pra você provar, tá vendo, Luiz? E depois, olha, ainda tem a pasta de dente pra você escovar o seu dentinho, caso ela esteja enfeitiçada! Vamos abrir agora a nossa boneca dos sem-dentes! Vamos lá! Des-sem-dentes! Des-sem-dentes! Como será que elas são? É um príncipe e uma princesa, né, Giovana? Sim! Muito bem, gente! Gente, esses são os nossos brinquedos da Des-sem-dentes! Agora falei certinho! E eles fazem um casal tão bonitinho, né? Dá um beijinho, dá um beijinho, dá um beijinho! Que fofinhos! Tão namorando! Tão namorando! Tão namorando! E eu tô me sentindo uma criança de 3 anos fazendo isso! Realmente, gente, os bonecos são muito bonitos e muito bem feitos! Como vocês podem ver, eles se mexem todo! Olha só, o braço dela também mexe, a mão dela também mexe toda, Luiz! Olha, será que ela lança magia? Como é que é no filme? É assim, ó! Não, calma! Ih, não lembra do filme! Ah, era assim! A mãe dela se transforma num dragão, aí ela pega o cordão dela e joga uma magia que a cidade toda dela tava toda enfeitiçada, tipo isso! A mãe dela é um dragão! É, porque ela é filha da Malévola! A mãe dela é a Malévola! E esse aqui é o Ben, o filho da Bela e a Fera! Se ela vier pra mim, eu taco pasta de dente nela! Gente, ela é a filha da Malévola! A mãe dela é ruim, a filha é do Ben! Calma! Ela é do Ben mesmo? Sim, ó! Ah, tá! Porque se ela vier, eu pego aqui e toco pasta de dente nela toda assim! Pega e... Ó, e esse aqui... Ô, Lucas! É que eu queria escovar o ombro também, tava com bafo no ombro, entendeu? Eu queria escovar também a cadeira, ó! Continua, continua! É o filho da Bela e a Fera! É, e ela é a filha da Malévola! E aí? Caramba, que desenho legal! Sério? Eu preciso ver isso agora! Tem a filha da Ursula, tem a filha daquela de cachorro, sabe? Da Cruella? Isso! Tá, para de contar o filme pra eu poder assistir! Gente, acabei de descobrir que eu sou muito fã de Descendentes! E vou correr agora pra assistir esse filme! É por isso que eu amo gravar esses vídeos, porque eu sempre descubro coisas novas durante a gravação e mostro tudo isso pra vocês! E lembrando que a gente pode se conhecer pessoalmente também! Vai começar o meu show ao vivo, que é esse show aqui, Netoland com o Lucas Neto! E basicamente no show eu vou ficar no palco divertindo vocês! Vou até chamar alguns de vocês pra participarem também! E vou cantar várias músicas lá pra vocês! Vai ser muito incrível! A gente vai brincar muito! Vem aqui, Luiz! Vem aqui! E é claro que no meu show vai ter Gincana do Lucas ao vivo pra todo mundo! Vai ser muito legal! Então essas são as cidades que eu vou visitar no mês de março e essas são as cidades que eu vou visitar no mês de abril! Se você quer ir em alguma dessas cidades ver o meu show, é só entrar no site que tá aqui na descrição e garantir o seu ingresso junto com o seu papai e com a sua mamãe! É uma oportunidade única pra gente se encontrar ao vivo pessoalmente! Imagina só eu na sua frente! Vai ser muito legal! Eu espero todo mundo lá no meu show pra gente brincar muito! E agora falando em brincar muito, chegou a hora de pegar mais desenho da Disney! Pega um aí, Giovana! Eu vou pegar... Já sei qual que eu vou pegar! Vou pegar esse aqui! Eu peguei a Helena! É o desenho da Helena! E eu não sei o que que é isso! O que que é isso? É um... É um quadro! É um quadro! Que quadro? É um quadro pra eu colocar na parede do meu quarto! Que lindo! Olha isso, Luiz! Qual desenho você... É da Bel e a Fé, era a rosa! É a rosa oficial! Da Bel e a Fé, era de verdade, Luiz! É! É ela de verdade! Ih, a caixa veio furada! Se deu mal! A caixa veio furada! Se deu mal! Se deu mal! Ela toca a música da Bel e a Fé, era! E eu tô com um quadro da Helena! Eu quero pra mim! Olha, Giovana! Lucas, Lucas! Não, espera! Não é um quadro! Calma, calma, calma! Vamos negociar! Você tem o seu brinquedo da Bel e a Fé, era! Sim! Eu tenho um quadro muito lindo da Helena pra colocar no seu quarto, tá vendo? E é raro! Eu não vou aceitar! Mas esse quadro é raro! Eu não vou aceitar, porque isso aqui é um prato! Repetido! É repetido, Lucas! Não! Isso é um quadro! É de montar! É jogo da memória! Isso aqui é jogo da memória sim, ó, Giovana! Que você vira! Não é um prato não, né, Luiz? Eu acho que é um prato! Por que eu comprei um prato? Eu comprei errado! Não, aqui, ó, é um jogo da memória, ó! Quer ver? Olha aqui! Mas eu quero esse! Mas tudo bem! Olha o meu jogo da memória, ó! Peguei esse aqui e agora eu vou pegar a Helena igualzinho! Uou! Acertei, Luiz! Acertei! Esse jogo da memória é incrível! Tudo igual! Bom, mas pelo menos serve pra eu poder comer nele, né? Então vamos deixar ele aqui, olha, porque eu vou poder comer nesse prato da Helena! Mesmo sendo um prato, é muito legalzinho! Mas... Mas tudo bem, então! Eu vou apelar também! Olha o tamanho da Ana que eu tenho aqui! E não vou deixar você brincar com ela! Olha isso! Mas a Ana é do seu tamanho quase! Olha só como que ela é gigante! Fica em pé! Fica em pé! Fica em pé! Uou! Olha a Ana é do seu tamanho quase, Giovana! Ela é muito bonita! Ela até parece com você também, Giovana! Olha, você tá muito legal! Vamos fazer o seguinte? Tive uma ideia! Vamos brincar todo mundo junto com os mesmos brinquedos? Vamos dividir? Sim! Chegou a hora de abrir os nossos brinquedos pra gente brincar junto! Gente, olha o tamanho dessa Ana! Esse é um dos vídeos mais incríveis aqui do canal! Olha isso! Eu nunca vi uma boneca desse tamanho, Luiz! Você já viu? Não! Você já viu alguma vez? Tenho! Gi, você nunca viu também? E olha que você tem um monte de boneca! Se a Gi nunca viu uma Ana desse tamanho, imagina só! Ela pode ser rara, Luiz! Uou! Ela pode ser uma Ana rara que não existe em outro lugar! Só aqui na Disney! Provavelmente é um brinquedo que só tem na Disney! Ô, Lucas! Olha isso! Olha, ela é muito linda! Ô, Lucas! Pode ser pior! O quê? Pode ser um brinquedo de gigante e ele pode estar procurando! Um brinquedo de gigante? É, a boneca do gigante! Quando ela toca, esse negocinho eu fico tão feliz! Toca de novo! Acorda! Lu, você tem um gigante! Tem um gigante! Muito bem, gente! Olha como que é a nossa Ana gigante e a nossa rosa da Bela e a Fera! Com certeza são um dos brinquedos mais legais aqui do canal! Essa Ana aqui, ela é incrível! Olha isso, cara! Ela é tão grande que eu fico na altura do joelho dela! Tá vendo, Luiz? Ela é muito alta! Olha só! Eu fico batendo no joelho dela, cara! Ela é mais alta do que eu também! Ô, Lucas! Você tá sentado! Ai, que burrinho! Eu já sabia! É que eu tava só testando se vocês estavam ligados aí no vídeo, entendeu? Olha só! Olha o que eu acabei de descobrir! Quando eu vou abrir essa gaveta, olha o que ela faz! A rosa abre! Fecha! Agora abre! Uau! Você quer brincar? Quero! Então toma! Me empresta? Sim! Olha que linda! Agora eu vou fazer a musiquinha! Uau! O que que aconteceu? É légua, é rosa de légua, ela desmonta a luz! Aí você monta aqui, tá vendo? É o chapéu! É o chapéu da rosa! Eu te dou minha Ana! Olha que linda! Tá vendo? Tá bom! Ô, Lucas! O que é? É uma gaveta! Mas ela desmonta, então! Aham! Uau! Consertei! Agora a gente pode brincar muito de Bella e a Bella e de Frozen de verdade! Porque essa Ana é quase a Ana real! Parece muito a Ana de verdade! Ela tem até o cabelo branco! Uou! Olha que a Elza congelou! E olha as trancinhas dela, que linda! Como será que é a Ana sem trança? Você conhece a Ana sem trança? Acho que não! Vamos tirar essa trança dela aqui pra gente ver! Olha o cabelão dela! Eu acho que ela vira sabe quem? A Rapunzel! Mentira! Olha isso! Ela virou a Rapunzel, gente! Olha o tamanho do cabelo da Ana! Olha que cabelo lindo, cacheado, enrolado! Parece muito a Rapunzel! Olha o cabelo branco! O cabelo branco! Ela tá ficando velhinha, tadinha! Quantos anos será que ela já tem com esse cabelo branco? A Elza congelou! Ah, eu já sabia! Eu só queria saber se você tava assistindo o filme mesmo da Frozen! Olha o cabelão dela! Olha isso! Gente, parece muito, muito, muito a Rapunzel! Olha só o cabelão da Ana! Pela primeira vez na internet, vocês estão vendo como que é a Ana sem trança! Ela fica muito maravilhosa! Eu tô amando gravar esse vídeo aqui com vocês porque a gente tá fazendo coisas incríveis! Só aqui no meu canal do YouTube a gente coloca a Ana sem trança pra ver como que ela fica! E o cabelo dela é gigante! Olha só! É maravilhoso! Então se você gosta desses tipos de vídeos, se inscrevam aqui no canal agora! Pra vocês nunca perderem nenhuma novidade que acontece aqui! Pede pro seu papai e pra sua mamãe também se inscreverem aqui no canal! Porque eles podem sempre avisar pra vocês quando tem vídeo novo! E agora, Giovana, vamos deixar ela aqui descansando! Olha que linda! Vamos pegar mais brinquedo aqui agora! Eu vou pegar... Quem que eu vou... Já sei quem eu vou pegar! Já sei, já vai! Pegou quem? A Rapunzel! Uou! Mas a Rapunzel não é aquela... Ali não! Não é não! A Rapunzel é essa! Aquela ali é a Ana! E essa daqui é do filme Enrolados! Ela faz penteado! Tu entendeu? Ai, Lucas! Olha isso! Ela faz penteado! Ah, agora eu entendi! Você ficou muito animada e eu não entendi o que você falou! Ela faz penteado! Olha isso! Vamos abrir ela aqui pra gente ver! Penteado com esse cabelão todo? Impossível! Impossível! Não tem como fazer penteado com esse cabelão todo! Claro que tem! Não, não tem! Olha que tem também! O que? Um sapo? Não! Vem um sapo de brinquedo? É um camaleão! Ah, é o camaleão da Rapunzel! Claro! Claro! Vamos abrir ela agora pra ver se esse cabelo de miojo realmente faz penteado! Gente, olha como que é linda a Rapunzel! O cabelo dela é duro, hein? O cabelo dela é bem duro, mas parece que é pra poder fazer o penteado! Tá preparada, Giovanna? Coloca aqui no pente dela que vem pra fazer penteado! Isso! Isso! Conseguiu! Agora puxa! E agora vai! Aperta pra enrolar! Calma! Vai enrolar! Vai enrolar o cabelo! Ó! 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 Eu acho que a gente não tá sabendo fazer muito bem! Eu acho que pra gente conseguir fazer o penteado nela, eu preciso me transformar no cabeleireiro famoso! Quer ver? Aqui, ó! Ó! Meu bigode! Oi, menininha! Me dá aqui essa princesa que eu vou ensinar como fazer um penteado! Uuuuh! Olha como é que se faz um penteado na Rapunzel! Eu tenho clientes de todo lugar do mundo que sempre pedem pra eu fazer cabelo, entendeu? Elas estão sempre querendo fazer um monte de cabelo em mim! E olha aqui, ó! Ó! Calma aí, cuidado com o meu bigode! Cuidado com o meu bigode vermelho! Meu bigode vermelho! Que bigode? Ô, quer dizer, ele caiu! Esse bigode vermelho maravilhoso! Ele caiu! Caiu? Caiu! Você não é o cabelinho da Itália? Sou! Sou assim! Peraí, menininha! Vem aqui, o boné pra frente aqui, olha! Tá vendo? É ele, gente! É que o bigode... Não, 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 não! Calma, o problema não é esse! O bigode, ele é de montar! Olha só! Olha aqui, menininha! Ó, vou te ensinar, porque eu já faço esse trabalho com muitas famosas... Eu já fiz, sabe com quem? Eu já fiz com a Minnie! Eu já fiz um penteado na Minnie, que ficou maravilhoso o cabelo dela! Você conhece o Pato Donald? Conhece? Eu fiz a barba do Pato Donald! Eu fiz a barba do Pato Donald! E agora eu vou fazer o cabelo dessa princesa maravilhosa aqui, ó! Ó, vou enrolar bem o cabelo dela! Você quer bem cacheado o cabelo dela? Quero, bem cacheado! Vou mostrar pra você como é que se faz um cabelo cacheado! Ó, ó, agora você tira aqui o pente e olha os cachos que eu fiz! Olha que lindo! E agora eu acho que pegou vento e ficou enrolado... Fiz de novo! Pronto! Aqui, ó! Êêêê! Agora sim ficou com o caixão, ó! Olha esse penteado que eu vou fazer aí, ó! Ó, ó! Olha isso, Giovana! Olha isso! Olha isso! Vê se eu não sou um cabeleireiro muito famoso! Que enrola aqui, ó, ó! Tcharam! Olha só o penteado da Rapunzel! Tá muito bonito! Olha só! E eu fiz... Peguei o cabelo dela e fiz até um cachecol aqui, olha! Uou! Pra proteger do frio, né? Não tá bonito? Tá maravilhoso! E agora, Giovana, vai fazendo o penteado aí dela! Eu vou testar um produto aqui, olha! Um produto que é ruim demais! É um produto que não vai dar muito certo, não! Hum! Hum! Faz um penteado aí! O que que foi? Eu quero! Você quer o quê? A maçã? Sim! Tem certeza? Sim! Toma, compra! Vai na loja da Disney e compra! Ô, Lucas! Mas a gente tá em casa, não pode ir lá agora! Hum! Chama a sua mãe que tá sentada ali vendo a gravação, pede pra ela comprar pra você! Tem que comprar pra menina! Hum! Hum! Ô, Lucas! E se tiver envenenado? Não tá gostosa? Hum! E se tiver envenenado, Lucas? Hum! Deixa o veneno pra lá! O que importa é que ela tá amar... Veneno! Se ela tiver envenenada, você quer? Não! Pode ficar pra você! Agora que é boneca, né? Mas se ela tiver envenenada, não tem problema, Luiz. Sabe por quê? Porque eu tenho a minha bala, olha... Não vai faltar doce, tá vendo? Se ela tiver envenenada, eu como a minha bala do Pateta! É docinha, né? O quê? Essa bala. Tá doce? É docinha! Eu acho que ela tá envenenada também. Você quer provar? É azeda! Eu acho que... Pateta me trolou! Eu acho que eu prefiro ficar com a maçã do amor mesmo... Envenenada! Isso aqui nem é azeda! Mesmo envenenada! Isso aqui nem é azeda, ó! Tá gostoso? Ih, Lucas! Às vezes era aquele lá que tava ruim. Tem certeza? Será que era aquela que tava ruim? Tava! Tem certeza? Tem! Tá boa mesmo? Sim! Você acha que tá boa, Luiz? Tá maravilhosa! Então eu vou pegar aqui, eu vou pegar um monte até, vou pegar um monte, já que tá falando que tá boa, então eu vou pegar um monte, porque deve estar muito gostosa. Mas come mais uma aqui pra eu ver. Vai! Tá boa? Tem certeza? Sim! Então quer que eu coma mesmo? Tá boa, né? Tá ótima, Luiz! Por que você tava fazendo careta, então? Eu tô com soluço! Com soluço? É, não, é, soluço, ela tava... Então prova mais uma aqui pra ver. É boa? Tá gelada! Tá gelada? E é por isso que você tá fazendo careta? Tem certeza? Ô, Luiz! Toma mais uma. Essa tem gosto de Nutella. Ah, e tem gosto de Nutella, tá vendo? Bota a mão aqui, ó. Bota várias aí na boca. Não tá boa? Não quer mais provar, não? Já tá bom? Acho que eu trollei! Eu já sabia que era azeda, Giovana! Por isso que eu fiz você comer todas elas! Não tá azeda? Então come mais uma aqui pra eu ver, vai! Não cabe mais na boca! Não cabe mais na boca? Mas bota mais duas, então, só. Só mais duas, vai, vai! Que linda! Tô! Trolei! Viu, Luiz? Eu fiz ela pegar um monte de bala e botar tudo na boca, assim, ó. Um, um. Trolei! Alguém foi trollado? Tá azedo! Tá azedo! Tá azedo! 3, 2, 1... Muito bem, gente! Ainda tem um monte de brinquedo da Disney pra gente abrir aqui pra vocês. Comenta aqui embaixo qual é o seu brinquedo favorito de todos. No final do vídeo a gente vai dizer qual que é o nosso brinquedo favorito também. E agora eu vou pegar um brinquedo da Princesa Aurora! E eu vou pegar a bolsa da Frozen! Então eu vou pegar o super óculos da Bela! Da Bela e a Fera! Então eu vou pegar, deixa eu ver, a coroa da Helena! Gente, olha os itens que a gente tem aqui, que coisa incrível! Uma super sandália da Aurora. Tem também um óculos escuro. Olha que coisa linda! Vê se eu vou ficar parecendo a Bela mesmo. Vai! Tô bonita? Tô bonito? Tá lindo! Ficou legal? Talvez se tirar a barba, né? É. Quando a gente pegar 15 milhões de inscritos, eu vou tirar. E agora a bolsa da Frozen. Que maravilhosa! Olha! É cheio de brilhante! E tem coisa aqui dentro. Tem o quê? Tem papel! Que bolsa linda, gente! E olha como que é um produto oficial da loja da Disney, tá vendo? E agora o que mais tem aí? E a coroa da Helena! A coroa da Helena! Olha isso! Eu sou a Helena misturada com a Bela! Que lindo! Todos esses acessórios aqui são muito legais! Agora bota aqui, Giovana, pra gente ver. Vai! Coloca! Olha! Tá parecendo muito a Bela! Tá igual! Tá muito igual a Bela, Giovana! Agora eu vou botar a coroa! Coloca agora a coroa e tira essa aqui! Vai! Peraí! Que linda a princesa Helena! A minha bolsa! Com a bolsa da Frozen! Nossa, eu vou pra escola sim! Vai pra escola sim! Com certeza você vai tirar muita onda! E agora eu vou colocar a sandália da Aurora! Bora! Tarararararararara! Não tem problema, não cabe! Cabe no meu dedo! Olha, isso é o que importa! Aqui, dá pra usar, não dá a luz! É sandália de dois dedos, tá vendo? Tenta você botar! Tenta você botar! Não vai dar no meu pé! Também não dá no seu? Meu pé é gigante. É sandália para neném, então, na Aurora. Sabe onde encaixa? Encaixa nela, atrás de vocês. Uou, vamos colocar a sandália na Ana! Que linda! Olha isso! Luiz, ficou perfeita! A Ana... A coluna dela tá nervosa. A coluna dela, ajeita as costas delas aí. Ô, Ana, a Ana tá parecendo... A bruxa. Tá parecendo a bruxa, Ana. Pronto. Aê! Que fofa! É a mistura da Ana com a Aurora. Coloca a bolsa da irmã dela também. Que linda! Você tirou esse cabelo, né, Ana? Vai, Ana. Chega o cabelo pra trás, esse cabelo lindo. Tá ficando muito fofa. Vai! Agora o óculos! Vai colocar agora o óculos da Bela, vai! O óculos da Bela. Chega o cabelo pro lado. O óculos da Bela. Uou! Gente! Que linda! Olha isso! Parece uma princesa linda, Luiz, tá bom? Tá maravilhosa, Ana. E olha o que a gente tá fazendo nesse vídeo. A gente tá juntando várias coisas de princesas diferentes. A coroa! Claro, a coroa da Helena! E agora, gente, só aqui no meu canal mesmo pra misturar várias coisas em uma princesa só. Ana, a gente te ama, tá bom? Mas ainda tem muita coisa pra gente abrir, Giovanna. Esse aqui? Não tenho ideia. Parece um castelo de biscoito. Olha aqui, olha aqui. É um pião! Claro que não, é um brinquedo da Bela. Pião. Ela tá achando que é brinquedo de pião. Quer apostar quanto? Não quero apostar nada, mas é brinquedo da Bela, não é um pião. Tá doido? Uou! Olha quanta coisa vem da Gia. O que é o seu, Giovanna? O que é o seu? É mini, comidinha! É brinquedo da Minnie? Sim! Caramba, é brinquedo de comidinha da Minnie! Abre aí! Uou! Vem muita peça! Que isso? Que brinquedo gigante! Olha isso! Gente, é o brinquedo que mais veio coisa com certeza! Que legal! Olha o waffle! Olha o waffle da Minnie! Olha o waffle da Minnie! Que coisa fofa! Gente, tem muita coisa da Minnie! Vem um arco de cozinheira pra gente fazer várias comidinhas! E quer ver o que eu consigo fazer? Me dá isso aqui, olha! Olha que eu vou conseguir preparar aqui, olha! Pra você! Eu vou fazer um negócio pra você bem gostoso, olha! Uma mistura aqui, olha! Faz assim, assim, e com o toque da varinha mágica do Mickey, eu vou transformar... TARÁ! Melancia com cenoura! Come! Que isso? Que isso? Ela cortou o pão no meio! Como é que você fez isso, Giovanna? Deixa eu cortar a minha cenoura! Como é que você fez isso? Pera aí que eu estou cortando a minha cenoura, ela vai com a mão mesmo! Como é que você conseguiu cortar isso? Eu não consigo! Eu não consigo! Eu preciso cortar o pão! Giovanna, como é que você cortou o pão? Eu vou cortar a minha melancia! E o pão? Por que o pão não corta? Me ajuda! Ah, ele já vem colado, Luiz! Aqui, ó! Que lindo! Esses são os nossos brinquedos da princesa Minnie! Hum, que gostoso! Tem gosto de vento! Muito bem, gente! Esse é o nosso castelo da Bela! Eu não falei que era um castelo? Não tinha nada de pião, Giovanna! Um castelo da Bela, você falou que era brinquedo de pião! Pião tem que rodar assim! Aqui, ó! Quer que eu te mostre? Mas é um castelo! Você tá vendo? Olha aqui, ó! O que é isso, Giovanna, que você tá tentando fazer? Pera aí! Vamos de novo! Um, dois, três, e... Que que é isso, Giovanna? Uou! Que que é isso? Ela dança! Uou! Ela tá dançando! Como é que você fez isso? Você botou aqui, e aí você puxou aqui, e aí ela rodou... Ai, que nervoso! Ela tá dançando! Uou! Olha a rosa! Vai, bota a música! Uou! Dança, Bela! Mas aí veio o monstro, a fera, e vai querer raptar a Bela! E vai levar a Bela pra prisão! E aí ele se apaixonou! Bela! Eu te amo, Bela! Quer casar comigo, princesa Bela? Ela é muito linda! Não quero mais casar com a Bela, não! Taiane! A Bela quer casar comigo! Ela me pediu casamento aqui, eu falei que não! Tá bom, Taiane? Ela que me pediu em casamento, tá? Não fui eu, não! Meu Deus, quase! Viu, Luiz? Vamos torcer pra Taiane não ver esse vídeo aqui, né, Luiz? Aham! Vamos rodar mais ela, vai! Uou! Olha só! Vai, Bela! Dança! Princesa Bela! Linda! Let it go! Let it go! Let it go! Let it go! Coloca! Let it go! É a Bela, essa música aqui! Mas a Bela não é let it go? Não! Let it go é a Ana e a Frozen lá! Vamos cortar a Ana pra rodar então também? Vamos ver como é que é! Vai, Ana, roda! 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 Cadê o brinquedo? A Ana não rodou? Não! Ela não sabe fazer o peão? Vamos ver, um, dois, três e... Vai, Ana! Uou! Vai, Ana! Uou! Eu acho que ela não sabe fazer peão porque ela não teve aula de balé! Vamos pro próximo brinquedo agora! Muito bem, gente! Agora chegou o momento mais esperado do vídeo! É hora da gente abrir essa maleta gigante das princesas! Com certeza elas estão transformadas em super espiãs! E isso daqui é uma maleta... Será que tem uma bomba aqui dentro, Luiz? Ai, Luiz! Claro que não! Pode ser uma bomba aqui dentro, Giovanna! Pode ser uma bomba, Giovanna! Cuidado! Não abre assim, não, Giovanna! Com muito cuidado! Pode ser uma bomba, pode ser alguma coisa de espião! Giovanna, abre com cuidado! Por favor! Não! Vai explodir! Vai explodir! Luiz! Corre, Luiz! Corre! Que vai explodir, Luiz! Vai explodir! Não explodiu? Estamos vivos? Estamos vivos? O que é isso? É de maquiagem! É uma penteadeira! E ela pentea luz! Que isso, gente! A criança gostou mesmo! Ela pentea luz! É uma penteadeira! Mas não tem pente pra pentear! Como é que penteia com isso aqui? Não! Como é que penteia o cabelo com isso aqui? Para, Lu! Cai daqui! Mas você falou que a malha é uma penteadeira! Então ela tem que pentear meu cabelo! Mas não penteia nada! Está penteando? Espera aí! Penteadeira! É o nome da coisa! Para pentear o cabelo! É! Se é para pentear o cabelo, então vamos pentear o cabelo! Não, Lucas! Para! É só um nome! É só um nome! Olha! Vem para maquiar também! Olha! Para escrever! Vem para maquiar também! E vem um espelho! Oi, gente! Que lindo! E ela abre a perna! Ela tem perna! Eu falei que isso aqui estava enfeitiçado! Ela tem perna, Luiz! Está muito enfeitiçado isso aí! Cadê a perna dela? Ela tem uma mala que tem perna! Eu nunca vi isso! O que é isso? Cadê a perna dela, Giovanna? Aí! A perna dela! Isso aqui é a perna dela? Para ela ficar mais alta! Olha! Uou! Aí agora eu posso me maquiar e usar para pentear o cabelo! Tira o boné! Pentear, vai! Pentear! Que lindo! Eu estou me sentindo príncipe de verdade! Olha isso! Vou passar o batom! Mas não está saindo nada daí! Está sim! Está não! Está saindo alguma coisa ali? Eu não vi! É que é só brilho em mim! Deixa eu ver! Vou ter que passar em mim também! Cadê? Aí! Aí! Está saindo? Está vermelho? Tem certeza? Eu acho que é de brincadeira! Eu acho que você está meio enfeitiçada pelo negócio! Pera aí! É para botar um negócio aqui dentro! O que é isso aqui? Isso aí é um creme de cabelo! Creme de cabelo? Mas cadê? Não tem creme! Aqui! Aqui, gente! Creme! Deixa eu passar! Eu acho que a Giovanna está enfeitiçada, gente! Deixa eu passar! Eita! Ai! E a penteadeira! A penteadeira! A penteadeira da Giovanna! Eita! Abaixa essas pernas! Giovanna, toma! Segura o seu forninho! Toma o forninho, Giovanna! Vai! Leva o seu forninho para lá, senão a gente vai acabar quebrando esse forninho! Vai brincar com o seu forninho para lá! Ai! Só para me dar meu creme! Tem mais coisa aqui? Tem mais um aqui, Giovanna! Vai! Bota três minutos nessa lasanha aí para mim nesse forninho, Giovanna! Então é isso, gente! Chegamos no final do vídeo! Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo aqui! Eu acho que eu já sei qual foi o brinquedo preferido da Giovanna! Sim! Qual foi, Giovanna? A penteadeira! Com certeza o forninho da Giovanna foi o preferido dela! E o meu preferido, com certeza, foi a Ana de Frozen! Qual foi o seu, Luiz? O meu foi a rosa da Bela e a Fera! A rosa da Bela e a Fera! Olha que coisa fofa! Comenta aqui embaixo qual foi o seu brinquedo preferido! A gente quer muito saber isso! E se inscreve no canal se você é novo aqui e adora vídeos de Disney! Vamos só tirar o cabelo da cara da Ana porque ela precisa respirar, né? Pronto! Eu preciso muito do apoio de vocês para vocês se inscreverem aqui no canal e a gente bater logo essa meta de 15 milhões de inscritos! E também preciso do apoio de vocês lá no nosso Instagram, né, Giovanna? Bate aqui! Todo mundo segue a gente no Instagram! O meu Instagram é esse que tá aparecendo na tela e o da Giovanna é esse que tá aparecendo na tela também! Pra seguir a gente no Instagram é só entrar no link que tá aqui na descrição, clicar e seguir a gente! E se você não tem Instagram, não tem problema! Pede pro seu papai ou pra sua mamãe seguirem a gente também! Beleza? No nosso Instagram a gente coloca muita novidade lá pra vocês! Então é muito legal que vocês sigam a gente! Compartilha esse vídeo pra todos os seus amigos e amigas! Mostre também pra todo mundo da sua família! Com certeza esse vídeo vai alegrar o dia de todo mundo porque tem muita magia da Disney aqui! Todos esses brinquedos foram comprados aqui na Disney, na loja oficial do Mickey! E de todas as princesas também! É verdade! E agora se vocês querem me encontrar pessoalmente e participar do meu show, é só garantir o seu ingresso no meu show que é Netoland com Lucas Neto! Pra garantir o seu ingresso é só entrar no site que tá aqui na descrição desse vídeo junto com o seu papai e com a sua mamãe! Todas as informações sobre o meu show também vão estar na descrição desse vídeo aqui! Inclusive todas as cidades que são essas aqui no mês de março e essas aqui no mês de abril! Eu espero todo mundo nessas cidades aqui porque eu vou passar por todas elas e eu quero muito conhecer vocês! Muito bem eu sou o Lucas, Gi se despede! Tchau gente! Beijinhos! E eu espero você no próximo vídeo, valeu! Mas eu gostei muito dessa penteadeira também, Giovana! Dá pra se maquiar, dá pra fazer... Ih, que legal! Olha, essa maquiagem aqui pra passar no rosto! Lucas, isso é pasta de dente! Mas eu queria escovar minha bochecha mesmo! Tchau! 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 Tchau!